A PEC 241 vem junto com outras medidas. Diretamente ela prejudica, além das outras medidas. Qual foi a primeira medida do Temer? Acabar com o MDA. O Ministério do Direito Agrário não existe mais. E junto com a diminuição, a retirada do Ministério, ainda foi diminuído o orçamento. Nos programas de políticas públicas para a agricultura, agora foram menos 430 milhões. Neste orçamento do executado para este ano. E a PEC 241 vai atingir diretamente o congelamento, ou seja, só vai repor perda, ou seja, congela os investimentos públicos. Para a reforma agrária, para a assistência técnica, para a pesquisa, para financiamentos, para créditos, todos durante 20 anos. E para os créditos que são pegos pelo agricultor tomador diretamente ao banco, essa parte do banco também vai ficar menor. Sabe por quê? Porque a subvenção que é feita por parte do governo no subsídio ao juro, ela também vai estar congelada. E, portanto, vai ter menos parte do governo no subsídio, o que vai dificultar para o agricultor poder pegar o seu crédito. Então, em todos os sentidos, essa PEC vai prejudicar quem produz comida e alimento nesse país. Se fôssemos, durante os últimos 10 anos, adotar esta medida, Temer, no reajuste, teríamos R$ 29 bilhões a menos no crédito para os agricultores por causa da subvenção e por causa das desonerações, R$ 54 bilhões a menos. E o Brasil se desenvolveu muito a partir do setor primário, porque ele teve estímulos crescentes a cada ano por parte do governo Dilma e por parte do Lula. E isso agora, com a PEC 241 do Temer, estará interrompido.